Olá, vamos a mais um trabalho nessa tarde maravilhosa. Hoje nós estamos na quinta-feira de tarde, dia 25 de fevereiro. Hoje é um dia maravilhoso de sol, sendo que eu amo os dias de chuva também, acho lindo. Mas é um dia que eu espero em Deus que ele seja muito abençoado. Hoje nós vamos fazer junto uma capa de almofada. Nós fizemos um vídeo anterior do enchimento da almofada, agora eu vou mostrar pra vocês a capa da almofada que a gente vai fazer pra essa almofada, tá? É uma técnica que eu também já tenho vídeos ali, né? De lasanhas de tecido, só que eu usei aqui, nessa parte que vai ficar na frente da almofada, retalhos um pouquinho maior e renda e tule. Então, eu achei o máximo, gostei muito. E agora eu quero aproveitar essa parte pra fazer, então, a parte da frente da almofada. Eu vou baixar a câmera aqui, ó, pra nós acompanhar, tá? Juntos, ó. Essa parte aqui, ó, que eu já tenho ela pronta, tá? Eu fiz com aquela técnica, tá? E quiltei, assim, com quilte livre, né? Porque não sou prof de quilte, mas um pouquinho faço pra mim. E nós vamos fazer a parte da frente da almofada com essa parte, e a parte de trás da almofada nós vamos fazer com esse tecido aqui, né? Aqui eu tenho dois pedaços, tá? Eu vou colocar um zíper aqui, tá? E como aqui nesse tecido tem lilás, eu vou usar um zíper lilás. E como vocês podem ver, esse zíper aqui, ele é um zíper de casaco. Ele tem esse final aqui, ó. Só que esse final a gente não vai precisar na almofada. Quando eu uso esses zípers em algum trabalho que ele não vai ser ocupado todo, eu sempre gasto o primeiro a parte da frente do zíper que já tem o puxador. Porque a parte de trás eu posso comprar um puxador e usar o restante. Então, eu vou começar usando essa parte aqui, tá? Então, nós vamos começar costurando a nossa almofada, tá bom? E aqui eu acho que vocês vão poder acompanhar bem, ó. Eu vou colocar assim, tá? E vou colocar aqui o meu zíper, tá? Vou colocar ele primeiro de um ladinho, depois do outro, tá? Como eu quero o meu zíper que ele, né, ele fique no meio da almofada. Então, por isso eu cortei dois pedaços, dividi bem ao meio, tá? E aqui eu coloco o lado direito do tecido em cima do lado direito do zíper, um pouquinho mais pra trás aqui, ó. Que tá isso dali, ó. E venho costurando desse lado aqui, ó. Pra depois costurar o outro nesse outro lado aqui, tá? Gente, tem que ser assim, tá? Então, eu coloquei o zíper assim, direito com direito do tecido e vou costurar, tá? Vou ligar a minha máquina aqui agora e vou passar esse pé de máquina aqui, tá? Uma costura, tá? Aqui. Aqui eu vou arrematar, tá? E agora eu vou virar, eu vou virar aqui o meu tecido pra cá, tá? E já vou fazer essa outra costura, já cortei os pedacinhos ali, ó. Já vou deixar ele pronto aqui, ó. Já vou rebater o tecido aqui no zíper, ó. Ó. Pronto. Não precisa de arremate, porque ali vai ser costurado, tá? Agora, o tecido, o zíper, no caso, ele tá direito pra cima. Eu vou colocar o direito do meu tecido pra baixo. Vou emparelhar ali, tá? Ó. Vou emparelhar ali, ó. Tá? E vou costurar ele aqui. Fiz o arremate. Minha salinha é bastante escura, nesse lugar que a gente veio agora. A minha salinha ficou muito escura, o meu ateliê é muito escuro. Eu já tenho procurado, buscado ajuda em outros tours de ateliê, de outras colegas, para fazer, achar uma maneira pra, como fazer, pra clarear mais. Se você tem uma dica, eu aceito, tá? Vou ficar feliz também, se quiserem me dar uma dica de como clarear, né? Eu tenho o tour dele, do meu ateliê, aí no meu canal. Se você quiser assistir e me ajudar com uma dica, ótimo. Vou gostar muito, vou ficar muito grata, tá? Ó. Aqui, eu tô arrebatando, rebatendo, rebatendo o tecido aqui no outro lado do zíper, tá bom? Ó. Até o final. Aqui, ó. E aqui, eu vou fazer um arremate. Não teria necessidade, mas já fiz um pontinho, tá bom? E vou cortar as linhas, tá? E vou, agora, cortar as linhas no outro lado e cortar essa sobra do zíper aqui, ó. Notem que esse pedaço aqui que sobrou, ó, eu tenho como colocar ele pra fazer uma nova peça, tá? Porque ele tem essa parte aqui que vai enganchar e desenganchar fácil, tá? Vou deixá-lo ali do lado, tá? E notem que eu deixei ele todo fechado aqui. Só não posso fazer arremate aqui atrás sem antes botar ele pra cá. Mas, no começo, eu vou deixar ele assim agora, pra centralizar o meu tecido aqui, tá? Aqui, ó. Centralizei o meu tecido e aí, eu posso costurar todo ele, tá? Todo ele. Então, eu vou começar por ali, tá? Costurando todo ele em volta e depois virando ele, que já a nossa almofada estaria pronta, tá bom? Então, aqui eu vou começar, vou fazer um arremate igual. Mesmo que eu possa terminar em cima dele, mas pra garantia, tá? E eu vou costurar toda a minha almofada. Você deve estar se perguntando, ela vai costurar em cima do zíper, como ela vai abrir o zíper? Não. Calma, que eu vou mostrar pra vocês o que vou fazer aqui agora. Quando eu chegar aqui no zíper, tá? Ó. Cheguei pertinho do zíper. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir o zíper. Ó. Vou abrir ele. Vou cortar esse fiozinho pra não dar trancar o zíper, tá? Vou abrir ele, vou botar ele pra cá, um trecho, tá? Mas, vou deixar bem juntinho ali. Ó. Bem juntinho, tá? E vou puxar meu tecido pra cá, de novo. E vou costurar. Aqui, eu vou fazer um arremate, pra que o zíper não venha se abrir, tá? Até vou mais um pouco. Isso. E daí, eu venho, tá? Aqui no meu tecido, tá? Eu venho costurando. Até chegar bem pertinho do final, tá? Viro. E venho. Ali, eu tive que deixar mais largo, porque o tecido de cima, talvez, não tava bem emparelhadinho. Então, teve que ser assim, gente. Mas, vai ficar uma morde de capa de almofada. Gente, agora, aqui desse outro lado aqui, nós podemos passar reto e ainda fazer arremate aqui no zíper, tá bom? Ó. E como é facinho, muito facinho, muito mesmo, fazer uma capa de almofada, gente. Olha aí. Já cortei as sobras das linhas. Olha aí. E venho até ali, faço um arremate aqui no canto e volto um pouquinho nesse outro lado, que eu já tinha feito antes, ó. E arremato de novo. Então, não tem problema, que a minha capa, né, vai ficar se abrindo. E aqui, eu posso cortar essa sobra do zíper, tá? Posso cortar os cantinhos, pra ela desvirar bonitinho, tá? Tá? Do outro ladinho. Aqui, eu posso aparar um pouco mais o meu zíper que sobrou. E já esse tecidinho que sobrou também, tá? E aqui, o cantinho. E aqui, posso também tirar essa sobra, deixar ela menor aqui, ó. Pronto. Deixamos tudo aqui, tá? E agora, nós vamos pra esse lado. Gente, agora, nós vamos desvirar. Como? Nós vamos pegar aqui o nosso zíper e vamos abrir ele mais, ó. Nós podemos abrir ele todo. E agora, então, desvirar. Vocês devem de estar pensando, ela não arrematou as posturas. Não. Ainda não. Não arrematei mesmo. Mas, eu vou arrematar. E como? Elas não vão ter problema. Eu vou arrematar elas. Só que, eu vou primeiro desvirar direitinho, botar os cantinhos pra fora. Olha aí. Esquentinho, que é muito importante. Botar pra fora, tá? E agora, aqui ficou um cantinho que não veio bem. Vamos colocar ele, tá? E agora, nós vamos fechar ela. Ó. Fechamos a nossa almofada. Como é que nós vamos fazer a nossa capa de almofada arrematada? Nós vamos fazer aqui, ó. Uma costura... Por toda ela aqui... Que vai ser o acabamento. Ó. Por toda ela, nós vamos fazer uma costurinha. Que vai ser o acabamento. E nós vamos fazer por esse lado aqui. Ó. Vamos começar por aqui, tá? Caiu a minha tesoura, mas não tem problema. Vou deixar pra fazer o arremate daquela costura na volta, quando chegar ali, tá? Vocês devem estar se perguntando, como ela é muito séria. Sou sempre assim. Quando eu estou trabalhando, é raro dia que tem sorriso. Ó. Aqui eu passei por cima do zíper. Tá? Ó. Continuo... Até chegar aqui. E agora eu venho pra cá. Ó. Sempre com um pé de máquina. Mais um. Mais um. E viemos. Tá? Até nós chegarmos aqui no zíper. Aí, nós vamos pôr o zíper pra trás. Tá? Eu tenho bastante, mas ele vem. Zíper novo é um pouquinho complicado. Nós vamos levantar aqui, que ele vem. Ele tem que vir. É certo que eu puxei ele bem, né? Mas, ele tem que vir. Né? Mas, vamos puxar, ó. Ele... Ele já veio. Tá? Vamos puxar essa linha. Não era pra ter sido assim. Mas, caso aconteça, a gente faz. Tá? É isso que ele não quis abrir ali. Zíper novo, nem todos querem funcionar bem. Mas, que funcione, tá bom. Aqui, nós vamos passar por cima do zíper, tá? Vamos fazer um arrematezinho. E vamos continuar a nossa costura, tá? Com esse pé de máquina. E virando. E fazendo o arremate em cima da outra costura. Isso daqui. Agora, nós vamos pegar a nossa tesoura. E vamos cortar a sobra das minas. Pronto. E a nossa almofada, a nossa capa de almofada, está pronta. Podemos colocar a nossa almofada. Vamos lá. Vamos ver se deu certo. Agora, vamos pegar o outro lado. Um pouquinho forte, mas conseguimos. Olha aí. Nossa almofada. Nossa almofada. Nossa almofada. Ó, tá bem cheinha mesmo, né? Mas, ficou maravilhosa. Vamos fechar o zíper. Gente. Que coisa mais linda. Nossa almofada. Que coisa mais linda. Nossa almofada. Como quiser. Nossa almofada está pronta. Vamos cortar as minhas. Olha a nossa almofada. Olha a nossa almofada, gente. Que coisa mais fofa. Olha a nossa almofada. Tanto faz. Olha a nossa almofada. Como quiser deixar. Olha aí, ó. Ela está linda. Linda. Olha o avesso dela aqui atrás. Linda a nossa almofada. Gente. Que show. Que show. Olha aí. Eu amei a almofada. Eu amei a almofada. Gente. E então, poucos minutos. Né? Deixamos pronto. Tá? Você que gostou. Deixa seu like. Se não é inscrito. Peço que se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário. E um abraço no fundo do coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. E um abraço no 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 vídeo. Obrigado.